Tô aqui pra comentar, que coisa mais feia, que vergonha. A Jojo Toddynho moveu um processo contra mim, não foi na audiência, desrespeito total, botou na sua rede social, dormindo na casa dela, sabe? Um judiciário nosso já tá barrotado de processos, desperdiçando o meu tempo de judiciário também. Pois agora, dona Jojo, quem vai te processar sou eu, vou te processar, porque eu quero de volta os honorários que eu paguei para os meus advogados, custa mais de 80 mil, quero te processar pela minha perca de tempo, porque eu sou empresária, eu sou mãe, eu tenho empresas pra cuidar, eu não fico só desfilando a bunda por aí não, eu trabalho muito. Então agora quem vai te processar será eu, e mais, eu vou na audiência sim, porque eu respeito o judiciário, tá bom? Hello Jojo, vergonha alheia. Jojo Toddynho faltou audiência de conciliação com o Val Marquiora e depois pedir 50 mil socialites em danos morais. Ela processou e acusou a empresária de gordofobia. Intimada, Jojo não compareceu à audiência de conciliação no Fórum de Pequenas Causas, no bairro Liberdade, em São Paulo. Por isso, o processo contra o Val Marquiora foi extinto. O enceramento da ação ocorre uma vez que a justiça entende que o autor não tem interesse em continuar com a ação, já que não compareceu. A defesa jurídica de Val, a advogada Guilherme, explicou. Teve uma ação em que o Jojo moveu o contraval. A audiência de conciliação era hoje, fomos intimados a comparecer na audiência e estávamos lá no horário marcado. E a Jojo, autora do processo, acabou não comparecendo.